Você não gosta de Bitcoin, velho? Ele deu contato de um monte de empresa, velho, pra você encher a burra de dinheiro, ainda fazendo a galera ganhar dinheiro, velho, ok? Pois é, é porque eu tô dando moda, salvação é individual e eu não tô correndo atrás da minha. Tô parcialmente, é o processo. O que é público e gratuito e de qualidade? O que é público e gratuito e de qualidade? É o... O lago de fogo, né? É de graça, não precisa de nenhum esforço. O inferno tá lá aberto pra todo mundo, não é isso? É só ir, por inércia, vai pro inferno, né? É. Você tem razão. Irmão, deixa eu, mano, volto e dar uma lida no superchat aí. Mano, volto, superchat ficou pergunta. Deixa eu te passar um panorama aqui. Já tem o quê? Uns 20 superchats, né? Por aí, por aí sim. Se a gente não fizer o superchat, pô, ler um pouco depois na metade da transmissão e no final, no final eu vou ter mais de 100 superchats. Eu tô organizando superchats aqui e vou filtrar aqui as perguntas que nós temos e as interações. Vou separar aqui pra gente poder fazer da melhor forma aqui, tá bom? É, prioriza as perguntas, tá? É, meu irmão, olha só. Uma das pautas que a gente queria bater contigo é essa forma como a sociedade acaba sendo influenciada. Comecei te questionando sobre Big Brother, nós falamos, né? Outra questão que você deixou, pô, bastante pra gente aqui é o fato como esses líderes, essas pessoas que estão visivelmente, assim, que estão expostas, elas podem não ser os manda-chuva de fato, né? Os governantes, Biden, etc. Raramente são, né? Tudo isso porque é melhor você estar por trás mandando do que você estar exposto tomando porrada e risco de morrer com todo mundo, não é isso? E aí, dentro desse tema aí, você citou a ida do sexo, né? E depois nós tivemos outro convidado aqui, que foi o Júlio, que também falou bastante. E é uma coisa que a gente queria avançar mais contigo. Tem casos recentes aí do teu podcast pra cá. E eu queria que tu falasse mais sobre a ida do sexo e coisas similares, né? Que acontece, inclusive, trazer pra nossa realidade o que pode ter aqui no Brasil, inclusive. O pessoal, a mídia convencional, geralmente, é mentira, né? Quem serve ao pai da mentira, serve ao diabo. A mídia convencional, ela enregra a mente. Ela enregra a mente sobre tudo. Inclusive, nesses últimos meses, eles bateram muito das citações de Trump no processo lá da mulher lá, que ele deu o sexo. Mas as únicas citações que Trump tem lá... Eu não sou fã de Trump. Trump cometeu vários erros gigantescos. Ele, inclusive, manteve vários vagabundos como aquele cara totalmente submisso à ditadura chinesa lá, o doutor Fauci, né? Na cabeça lá do CDC, né? Tipo assim, ele foi submisso à máquina. Ele aceitou todas as mentiras da fraudemia, né? Mas, nesse caso, o Trump é totalmente inocente. Todas as citações de Trump é que ele não foi na ilha e a única vez que ele comprovadamente colaborou com o cara, ele alugou o jatinho do cara pra ele... A maioria desses caras ricos, quando o cara não tá usando o jatinho, ele vai alugar a quem pagar, não é isso? Hein? Sim. É um custo absurdo um negócio desse, né? Pois é. Ele cedeu, alugou o jatinho duas ou três vezes ao cara. Essa era a única citação do cara. Ele disse, não, ele foi citado no processo como se o cara tivesse ido na ilha, né? Agora o pessoal de esquerda vai na ilha 50 vezes e não é mencionado pela mídia convencional, né? Esse aí... De Bill Gates, de Bill Clinton, essa galera, nada. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ter ido 20 vezes na ilha, né? Mas porque eles controlam a mídia, né? Inclusive muita gente que faz... Que o pessoal... É, acho que é... Esqueci o nome que o pessoal faz propaganda da Rússia aí. Dizendo, não, mas você não vê o nome de um chinês. Você não vê o nome de um russo. Você não vê o nome de um cubano. Cuba não precisa. Cuba é a ilha do sexo. Você acha que o governo cubano precisa levar alguém pra uma ilha especial pra fazer colateral? Você acha que o governo chinês, russo, precisa levar alguém pra fazer colateral? Colateral, os parentes do cara ficam presos lá, né? Pois é. Por isso que... A ilha do sexo era uma produção de colateral de um dos três grandes grupos de busca de dominação mundial. Quais são os três grandes grupos? Tem os globalistas, que é o pessoal do World Economic Forum, que vocês estão vendo quem é, que é cabeçado pelo Klaus e os políticos que são colocados lá pelo Klaus. Tem um grupo russo chinês, que todo mundo vê que, pelo menos os líderes nominais, são Putin e Xi. E tem o mundo árabe, que você determinar qual a liderança específica do mundo árabe é muito mais difícil, porque é uma religião muito mais distinta. centralizada. Tem vários países que disputam a liderança. A gente está vendo, atualmente, pelo menos três países aí disputando a liderança do mundo árabe, que é a Arábia Saudita, que está financiando os ataques lá no canal de Suez pelos ruts. Tem o pessoal do Irã, da Arábia Saudita e da Turquia, que buscam, alternadamente, a liderança do mundo islâmico. Algumas vezes, historicamente, o Egito também tenta, mas, dessa vez, o governo está um pouco mais fraco, inclusive, financeiramente. A Turquia tem uma inflação absurda, mas a guerra foi... O país que mais se beneficiou com a guerra depois do Brasil foi a Turquia. Eles estão vendendo tudo infinito para ambas as partes, né? Drone, tudo que você imaginar, né? A importância estratégica, econômica da Turquia é que a guerra explodiu, né? Então, o que reforça a ideia é que a guerra é útil para muita gente. A guerra é útil para ambas as partes. A Rússia impede a retirada de riquezas de lá. A Rússia está se industrializando pesadamente. Aumentou o superávit, balança comercial e tudo. Todas as previsões que eu fiz naquela primeira semana da guerra lá, tem um vídeo Nascidos na Bahia, que eu disse que a guerra ia ser longa, que a Rússia ia tentar reduzir o front, que nenhum dos países grandes, relevantes, que a Índia, que a China, que o Japão não iam parar de fazer comércio com a Rússia. Exatamente tudo que eu previ ali aconteceu. A questão é que a Rússia tem diversas coisas no arsenal dela que ela podia ter usado e ainda não usou. Em muitos aspectos, é possível, inclusive, esse World Economic Forum em Davos, o Putin foi lá várias vezes. Inclusive, é possível que essa guerra seja uma briga de compadres, que seja tudo combinado para o novo normal. Isso aí, você não tem a mínima dúvida. Pode não ser pelo cara que está lá no campo morrendo, mas pelo pessoal do topo não tem a mínima dúvida. Você acha que se Putin realmente quisesse ver Zelensky morto, esse cara já não tinha morrido? Pelo amor de Deus, né? Os caras têm no arsenal deles, inclusive, arma biológica, né? Tudo que você imaginar, bomba atômica, milhares de bombas atômicas. O cara não tem condição de inteligência de eliminar uma pessoa. Se manteve, o cara vive porque tem um interesse, né? Agora, é combinado entre eles? Rapaz, o Zelensky diminuiu ou aumentou a riqueza dele com a guerra? Hein? Exterminou toda a oposição fisicamente do país dele, não é isso? Colocou todos os compadres dele para fazer tudo o que, todos os cargos, não acabou, o juiz, qualquer um fez, qualquer oposição foi eliminado do país, né? Inclusive a galera apoiando, ah, você disse, criticou o país, você é traidor, russete, não é isso que disseram do Gonzalo Urino? Você faz propaganda da Rússia. Se ele fizesse propaganda da Rússia, ele ia fugir de bicicleta, de uma motinha motorizada a mais de mil quilômetros no frio do caralho para fugir para a Hungria? Ou ele ia para a Rússia ou ele ia para a Bielorrússia? É isso. Tipo assim, o cara foi espancado, foi preso em vezes, por que ele não fugiu? Ele estava disposto a morrer para dizer o que ele disse. Quantas pessoas estão dispostas? Geralmente quando uma pessoa está disposta a morrer e diz, eu vou morrer, mas eu vou continuar dizendo isso, realmente, pelo menos ele acha que o que ele está dizendo é verdade, né? Ele vai fazer isso por dinheiro? É a mesma coisa, pessoal, ah, os portugueses vieram por dinheiro. Pedro Vaz de Caminha nunca voltou para casa. Pedro Vaz de Caminha daqui foi lutar contra os muçulmanos na Índia e morreu lá. Você acha que alguém ia fazer isso por dinheiro? Pelo amor de Deus, né? Também, o dinheiro podia ser uma motivação, mas a motivação principal era levar a palavra de Deus, né? Era a salvação. É, e aí, então como é que termina isso lá na Rússia, Rússia e Ucrânia? Termina com um acordo e uma nova ordem. Os generais, os agentes da CIA que eu mencionei aqui, inclusive americanos, eu não estou citando nenhuma fonte russa. Scott Ritter não é russo, não é isso? O general McGregor, ele não é russo. Esses caras que entendem mesmo que exerceram cargos altos, que foram inspetores de armas da ONU, que foram altos representantes da CIA, esses caras dizem que já passou da hora de ter um acordo. E quanto mais demorar o acordo, mais ele vai beneficiar a Rússia, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai acabar esse ano ou no próximo, né? O novo, vamos ver inclusive se os grandes grupos mundiais vão permitir que Trump volte a ser presidente dos Estados Unidos. Inclusive Trump foi o primeiro presidente em muitos anos, um período maior do que o meu tempo de vida, que não iniciou e terminou várias guerras em todo o mundo. Esse negócio de mundo multipolar, isso é uma consequência inevitável de uma tendência inexorável depois da queda do Muro de Berlim. Quando existia um mundo multipolar, era do interesse financeiro dos Estados Unidos garantir o comércio internacional. Ele subsidiava o comércio internacional, garantindo a segurança de todos os mares do mundo para que os países não tomassem um caminho comunista. Um cara que é anti-bitcoiner, mas que explica isso de maneira fenomenal, é Peter Zaihan. Ele tem vários livros explicando a desglobalização, inclusive tem um que o título é esse, desglobalização. Muito interessante. Inclusive, ele geralmente conta a história e o contexto mundial baseado nas matrizes de energia, demografia e tal, estratégia, geografia. Muito bom. Esse cara explica isso, que é uma tendência inevitável, não é, mas do interesse dos Estados Unidos ficar se metendo na política do mundo. Os Estados Unidos há 10, 20 anos atrás precisavam de petróleo do exterior. Hoje os Estados Unidos é dependente ou independente de energia? Independente, não precisa de energia de ninguém. Tudo que os Estados Unidos precisam está nos dois vizinhos dele, que é México e Canadá, isso que são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. É isso, os Estados Unidos hoje estão gastando um dinheirão. Inclusive, Trump se queixava, chegou a ameaçar, acabar com a OTAN e tal. Inclusive, os Estados Unidos gastam quase um terço da arrecadação para proteger uma área duas vezes maior que os Estados Unidos, bicho. Até a Finlândia agora está anotando, não é isso? Os Estados Unidos estão gastando um dinheiro absurdo e castrando os países na sua capacidade, inclusive, de desenvolver a sua defesa. Se você é um país que tem uma garantia dos Estados Unidos que vale proteger, você precisa gastar com defesa? Você precisa treinar gente, comprar jato, você acha que é barato desenvolver bomba, tudo? Nada, nada, não é isso? Pois é, você está castrando o desenvolvimento de indústria de defesa, de capacidade de defesa desses países e você está sacrificando a população americana que está sustentando isso e você beneficia como com isso? O americano médio beneficia como disso? Pois é, essa é a pauta globalista, é a pauta de fazer o Estado, através de captura administrativa, servir aos riquíssimos com o obtendo voto dos caras que não produzem nada. Estou dizendo, a minha impressão, não tenho certeza, mas a minha impressão é que a doença X vai ser varíola, eles vão culpar os russos e eles vão utilizar isso nas vésperas da campanha, para fazer as pessoas aceitarem mais estados e aceitarem voto em envelope, voto em envelope, bicho, é pior do que urna eletrônica da Venezuela, não voto de envelope do cara mandar em casa, o cara fazer qualquer garrancho lá e meter no correio, e um monte de carteiro chega lá e joga fora às vezes, ou segura para entregar um minuto depois, rapaz, não é de voto pelo correio, uma desmoralização sem limite, viu? Então, isso aí seria necessário para o... Nem o Brasil, nem o Brasil tolera uma desgraça dessa, não é isso? Ainda, ainda. Pois é, mas você concorda comigo que se Jesus diz que ele é Deus e eu sou o caminho à verdade e à vida, embora existam palavras torpes, tem coisas que só podem ser definidas por palavras torpes, não é isso? Sim. Tem coisas que você não tem, não tem uma palavra bonita para definir muitas coisas, não é isso? Sim.